Um caminhão esbarrou e arrancou fios de telefone da avenida 7 de setembro, esquina com a travessa dos Paracis, bairro Boa Esperança. O acidente aconteceu na terça-feira, dia 8, por volta das 5h30 da madrugada. De acordo com os moradores, aparentemente a fiação é telefônica, mas até o momento nenhuma empresa responsável se prontificou em arrumar. Ninguém ficou ferindo. Às 6h30, meu filho e minha esposa saíram para a escola e para o trabalho, e esse fio estava a uma altura bloqueando a passagem. E aí eu fui e coloquei aqueles pesos ali para baixar o cabo, porque não estava passando nada. Portanto, o caminhão de lixo, ontem eu tenho as imagens aqui no meu celular, que eu tirei foto, o caminhão de lixo vinha, não estava conseguindo passar, daí a gente fez alguma coisa para poder passar, porque senão nem a coleta ia ser feita. Aí eu entrei em contato com a polícia militar para ver o que poderia ser feito, que alguém tem que ter algum responsável por isso aqui, né? Porque eu não sei se tem energia nisso aqui, porque eu não entendo, mas se você mexer ali naqueles fios ali, vai dar tipo umas faisquinhas de fogo. Então, provavelmente, se for de internet, eu não sei. E o interessante mais é que, Deus de ontem, das 5 horas da manhã, nenhum responsável veio aqui, ninguém passando por aqui para ver esse problema. E se for um cabo de alta tensão, passa uma criança aqui e pode ser eletrocutado aqui por uma descarga elétrica. E quem vai ser o responsável por isso aqui? Depois que há vítima fatal, aí aparece fulano de tal, aí vem vereadores, aí os vereadores vêm fiscalizar, entendeu? O que a minha indignação é, são nove vereadores fiscalizando. Fiscalizando o quê? Fiscalizando dinheiro público, só isso? Porque o trabalho não é fiscalizado, ninguém vem aqui, ninguém passa. E essa avenida aqui? É uma avenida, 7 de setembro. Quantos moradores tem aqui? Quantos votos tem aqui? Cadê o prefeito da cidade? Entenderam? Aí eu fiz aquilo ali e até agora não apareceram ninguém. E a polícia militar mandou entrar em contato com a Energiza. Entramos em contato com a Energiza, eles que não é, porque senão tinha dado queda no transformador. E aí a gente está aqui, a merced da sorte, esperando algum responsável por isso aqui tudo. Mas sempre aparecem pessoas aqui tentando vender pacote de internet, tentando oferecer alguma coisa, mas o que é para oferecer mesmo, que é uma segurança pública, um serviço de qualidade para o pessoal, eles não estão oferecendo não. Legenda Adriana Zanotto